E aí, porra-me! Oh! Ah, vai! Tá junto? Caramba, esse lado! Ah! Ah! Obrigado! Caramba, cara! Ah, que bom! Eu posso jogar na primeira! Ah, eu não pego! É de faculdade! Eita! Ah, vai! Víter aé, porra! Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! Ah, vai! Ah! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.